Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Tá meio cara dura Vir assim na aventura E te falar da formosura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Ou pensa em nós Você faz a hora bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor Pequena flor Você faz a hora bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor Pequena flor Pequena Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Tá meio cara dura Vir assim na aventura E te falar da formosura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Ou pensa em nós Você faz a hora bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor Pequena flor Você faz a hora bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor Pequena flor Pequena Amém.